A colônia Juliana Moreira tem bens tombados, tem sítios arqueológicos. E vai passar por dentro da colônia, cortando a colônia. Pois é, então essa avaliação vai ser feita considerando o possível impacto a ser causado no bem tombado e nos sítios arqueológicos. Já tem o projeto de prospecção e monitoramento arqueológico já para essa área. Já está sendo analisado, já passou para o processo de autorização de arqueologia. E a questão do impacto no bem tombado, ele é avaliado pelo setor específico de obras do IFAM, que vai avaliar. No próximo dia 2 de dezembro, nós vamos discutir Transolímpica aqui no Clube de Engenharia. E vamos convidar o IFAM justamente para falar em que momento o IFAM, qual o processo, qual a avaliação. É importante até vocês verem quem é a instituição de arqueologia que está na Transolímpica. Não, é, até mesmo a gente envia uma carta antes, felicitando essa informação, porque ajuda bastante. E a outra questão também é em relação à perimetral. Ali na área portuária você tem um acervo arquitetônico também considerável, né? Não só os armazéns da companhia da saúde, a igreja de dinheiro que tem também. E aí, antes da perimetral ser fechada, eu passei de carro por ali e eu tive a impressão que os ursos da Cibrazen não estavam mais no local. Você já viu que os ursos não estão mais lá, daquele prédio da Cibrazen? Ali tem um prédio, né? Histórico, né? O prédio da Cibrazen é um prédio arquitetônico. E eu tive a ligeira impressão que os ursos, que é a marca do armazém, certo? Não tem os ursos lá, Fernanda? Que é a marca daquela estrutura arquitetônica. Eu tive a ligeira impressão que os dois ursos que ficam em cada ponta não estavam mais lá. Aí até mesmo para o... Pois é, deixa eu falar com você. Não, e só mais uma coisa. E como é que fica esses prédios que já estão numa situação muito delicada, né? Num processo de implosão, né? Prédios que estão ali tão próximos ali da perimetral. Como é que eles estão? Porque eu não estou vendo nenhum processo de proteção desses prédios. Olha, o que a gente tem, que a gente exigiu, recebeu e avaliou, são as projeções desse impacto com relação à área, essa área de entorno de lá. Quer dizer, eles fazem uma projeção de um impacto muito baixo. Eles estão fazendo. Tem uma firma contratada, especializada em inclusão. Eu não sei te dizer qual é o referencial disso. Se o espaço é 2, 3, 5 metros, acho que a distância é mais ou menos... Pois é. Agora, a gente também tem que pensar ou se considerar algumas coisas. Quer dizer, é chato ter que dizer isso, mas a ação do IFAM é limitada. É isso que a gente queria entender. Pois é. A ação do IFAM é em bens tombados e em sítios protegidos. É a base legal, a fundamentação da base legal dele. Se não tiver tombado, não... Se não tiver tombado pelo IFAM, tem a estimativa de estar tombado pelo Estado, pelo município. Tem essas outras instâncias a serem consideradas também. Agora, o IFAM, por exemplo, ele não pode agir em um bem que ele não tombou. Em um lugar onde não tem um sítio arqueológico. Eu posso te garantir, por exemplo, as medições estão sendo feitas, inclusive, com a abertura dos túneis, a implosão. Isso tudo está sendo monitorado quase que diariamente pelo IFAM. Botaram lá os sensores, está tudo sendo feito. Agora, eu não sei dizer em um outro imóvel que não seja tombado. Entendeu? Entendi. É isso que a gente deu. Da mesma maneira que a gente, por exemplo, na arqueologia, tem as estruturas já conhecidas e aquela que, por projeção, a gente sabe que tem. As estruturas protegidas, a gente já fez, já tem um projeto para proteção disso. Tem a engenheira do IFAM que está trabalhando com isso, especificamente com isso. E, naquela área que a gente ainda não identificou, mas tem a possibilidade por projeção de ter, a gente também está fazendo, apresentou propostas e foram aceitas, de tentar, pelo menos, minimizar isso. E, considerando também que é uma situação nova, que a gente nunca passou por uma situação dessa. Quer dizer, eu vou estar lá em cima do elevado na hora da implosão, eu espero que eu esteja num lugar que não vai implodir, né? Mas, me interessa ver que tipo de impacto é esse para amanhã, porque uma coisa é você ver as medições, você ver todas as... Mas, outra coisa é você sentir, né? Para amanhã, numa situação dessa, você ter como mais um parâmetro para você avaliar isso. Entendeu? São situações, assim, como é que eu vou te dizer, ainda novas para a arqueologia, né? Agora, deixa eu te falar também, que você perdoa o negócio da feirinha, né? É, a feirinha, a feirinha é algo que eu acho interessante. Eu te perguntei se é pré-histórico ou é histórico. Quer dizer, o ponto de vista da arqueologia pré-histórica, nós temos isso muito bem amarrado. Mas, o ponto de vista da arqueologia histórica ainda é um grande, vou dar assim, aberto na arqueologia. A gente sabe que a arqueologia histórica começa com a chegada do colonizador, mas vai até onde? Quer dizer, vai até onde? É século XVI, XVII, XVIII, XIX? Não há questionamento. Quando chega, por exemplo, no XX, até onde no XX? O que você vai considerar? Isso é uma coisa que até nem é tarefa do IFAM, é tarefa da Sociedade de Arqueologia Brasileira, refletir sobre essa situação, tá? Nas feirinhas, nós temos coleções particulares, entendeu? Formadas, inclusive, às vezes, que estão em família. Já recebe, era do meu avô, da minha avó, ele já tem direito disso. Como você caracterizar o que é o material arqueológico e aquele que já é patrimônio de uma família que vem do século XVIII, do século XIX? XVIII é difícil, mas do século XIX, século XX. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre costumo dar. Houve uma pesquisa arqueológica na região serrana, numa casa antiga, casa do século XIX, e a família mora lá, morava até hoje. E o patrimônio estava lá, né? A arqueologia, eles foram fazer uma restauração, pediram ajuda dos arqueólogos, os arqueólogos foram lá, fizeram a pesquisa arqueológica. Na hora de recolher o material, o dono da casa falou, não, peraí, tem coisa aqui que você não vai levar. Tem coisa aqui que é da minha família. Eu me lembro, por exemplo, desse jogo de xícaras que a minha avó usava, isso é da minha família. Você está entendendo que esses parâmetros ainda estão precisando ser construídos. Na pré-história, a gente não tem dúvida nenhuma com relação, mas na histórica tem isso. Tem gente. A arqueologia subaquática permite, de uma forma ou de outra, sempre ter um subterfúgio, de poder ter essa comercialização desse material. Um prato que foi encontrado embaixo d'água pode ser vendido. O mesmo prato que foi encontrado em terra não pode. Entende? Esses parâmetros na arqueologia histórica ainda precisam ser... Ainda não estão definidos. É. Então, quer dizer, a gente não tem ainda uma base forte para sustentar isso. Claro, existem situações excepcionais que você pode ir lá e caracterizar, mas no geral, no cômputo geral, é mais ou menos por aí a dificuldade. Entendi. Obrigada. Agora, em relação à questão portuária, é a instalação de um porto, então é uma situação, mas está... Questão portuária mesmo, é a instalação de um novo porto. Eu faço parte da divisão técnica de transporte e logística aqui no Clube de Engenharia. E nós nos reunimos aqui no Fórum de Mobilidade Urbana, toda sexta-feira, amanhã é mais um evento do Fórum, toda sexta-feira, a partir das 18 horas. Eu acho que é interessante a gente discutir, agora é o próximo dia 13 de dezembro, nós vamos abrir uma discussão só sobre transporte aqui no Clube de Engenharia e Mobilidade Urbana, comemorando os dois anos do Fórum de Mobilidade. Mas acho que é interessante a gente começar a discutir transporte de carga, portos e também discutir cabotagem, porque me parece muito sensato você criar um porto em Maricá, se você tem uma estrutura portuária em Niterói, tem uma estrutura portuária no Porto do Rio de Janeiro, e que você pode trabalhar cabotagem. É? Certo, meu amigo Fernando. Porque se você trabalhar, você trabalhar o compédio é a Bahia de Guanabara, né? Então, você utilizar um porto que já existe, que é a Companhia Docas do Rio de Janeiro, é uma área portuária que já existe, e pensar, é, sabe, ele, é, muita gente pensa que o porto não, não, aquele porto está entregue, não, aquele porto movimenta muita carga, as pessoas não têm noção da quantidade de carga que é movimentado no Porto do Rio de Janeiro, poderia movimentar muito mais, mas o porto movimenta muita carga. Agora, discutir isso, é necessário realmente ter um outro porto em Maricá, tendo um porto dentro da Bahia de Guanabara, né, mais próximo de Itaboraí, né, tão próximo, e por que não trabalhar, não pensar em cabotagem, né, fazer o transporte que deveria ser feito mesmo, é o transporte aquaviário ali. A questão da distância entre o verde e a saúde do Rio de Janeiro, a cidade é mais perto, principalmente os alergos do Rio de Janeiro, e tem uma coisa bem calada também. Mas, não, mas tem nada que a engenharia não resolva. É, acho que é possível discutir, podemos discutir aqui, portos dentro da divisão técnica de transporte, reabrir uma discussão sobre portos no estado do Rio de Janeiro, como funcionam, e os impactos, porque a instalação de um porto, ele traz impactos, principalmente, de movimentação de carga. E, para isso, você tem que ter vias que possam, né, fazer esse fluxo de carga circular, né. Isso tem que ser pensado, aí tem que entrar na discussão sobre o planejamento urbano dessa área. O Iara, o Iara Martins. O que você trabalha no clube de engenharia? Não, eu aqui, não, eu sou aqui do clube, não trabalho. Nós somos associados aqui do clube de engenharia. O professor Benedito responde pela divisão técnica de recursos minerais, e eu respondo pela divisão técnica de transporte e logística. Então, é uma sugestão aí, que é possível abrir a discussão sobre transporte, né, portos. Obrigada, professor. Tudo incluído, aeroporto também. Porto das Caixas. É, Porto das Caixas, historicamente, era um porto que recebia, recebia laranja, né, era laranja, acho que era toda a produção agrícola, não era? Acho que era isso, é. É, que aí está boa daí, né. É, Porto das Caixas foi por isso, aí ali acho que era produção agrícola. É, tem que entrar, é, como você falou, tem que entrar com a obra de engenharia. É, e tem que, pensa. Esses povos que estão vendo, apesar de ser em área, ou toda a área de energia, ou toda a área de energia, ou toda a área de energia, que vai se formar na área civil, na área civil. Então, mas... Aqui, tem nada. Fala que nós estamos gravando. Importante a gravação. Boa noite a todos. Eu sou o Fernando Tavares. Eu sou engenheiro eletricista, mas, como eu estou participando aqui da... dessa discussão, eu quero aprender algumas coisas. Você tem calado para fazer esse porto? Porque, um pouquinho acima, você tem o do X, né? O de Açú. Para que você... Será que a construção desse porto não seria mais viável você fazer o calado para o Açú, já que fizeram uma doideira lá, total? Qual o custo? Qual o custo de você construir um porto novo? Porque, o que eu coloco é o seguinte, qual o custo de você construir um porto novo? Qual vai ser o impacto ambiental? Qual o custo de você construir um porto novo?